NEMPOTRA VINITESS DU QUE DED NEMPOTRA VINITESS DU QUE DED NEMPOTRA VINITESS DU QUE DED NO JADIO NO LÁ AMRO DO BLÉS ÉGO EU SI PARI TÃO PUBE QUE TI ROPE NUNCA EXELSE CONSEU FI CONFIVÉ EU SI APRIVE EU SI PARA PON CONFIR EU SI DONC PRINHA NOVO E NOCI ONDE É VIE E E MOSION NO MAG NO SABO NO TI EU PORQUE EU TÃO SOTE UNA DO PADI EMOCION as líricaswaves à manchon que para nos títulos passar por um up這樣子. ses toneladas para aquisição nas líricas für as manchon que para nos títulos e preservar nos líricaswaves à manchon além de milhões et nuvens nós comprovinais com os que se tratar eles não conseguiram não há nada mais vamos lá o ruim a gente não tem tempo vacio mesmo maior Houve outro rapidez semar no mal O que é um homem é sério, sem brilhante, excel que faltava a duas vezes Mas ele tem brilhante, mas ele tem um serackado Mas ele tem brilhante de Deus ridículo, só mais ele tem um estranho Mas nós temos que pegar o mal Espacita em cacuz, sem o brilhante, parecem com o brilhante Minha mensagem não é assim, Ichabину nas brilhantes Mas em 2016 no rapaz O que é um homem é mais o que émoso É um homem é mais não é mais nós temos uma desència E todas as coisas que se divertiamo Nossamos uma nova nova notions O que é um homem é mais não é mais émoso É um homem é mais é mais não é mais não é não é muita energia aqui a mouchando Que isso que você faça Para somar nas ruas, se 매unha, vai lá Que o tempo vai crescer Passar? Tempo para o mundo para nos passar Pense! Reforçando no meu Yin costume posé Não nos carros para nós Faz tudo isso mesmo que você quer descendo Esse Blacks que estamos falando do V.I.L.School Nós são brandews e brand new Então não é muito nova notions do V.I.L.M.O.Sion Tudo isso para nós kommt na verdadeira Não tem mais emoções Non é 10 vezes mesmo Acorda nosska cheats unidade aqui a mouchando Nossa, não é um novo notion do V.I.L.M.O.Sion Tudo isso para nós 말씀 Por que você arkadaşlar não tem mais emoções Nelhéritia mesmo assim ou não Tchau na minha chanda, não é bem que a mochã